Estamos aqui com o medalhista olímpico e diretor executivo do COBE, Marcos Vinícius. Marcos, qual a expectativa para o evento de hoje? É um dia muito importante para a gente, a delegação brasileira vai estar aqui representada por mais de 50 atletas para visitar o presidente Temer. Muito importante que você acompanhe e comece a torcida já pelo Team Brasil. Hoje é o dia para a gente que está começando a Olimpíada. Pergamos a bênção do presidente e a bênção da torcida brasileira. Ótimo. Então acompanhe pela TVNBR e daqui a pouco o evento ao vivo.